Tá, isso daqui é um simulador de vida. Mano, olha que ponto nós chegamos. Idade, zero ano. Tá, tem altas informações. Tá, depois que você ter passado a manhã toda brincando, sua mãe diz que você precisa beber alguma coisa e pergunta o que você quer. O que você vai escolher? Mano, que top, é tipo um RPG. Mas tá, acho que eu vou escolher uma água mesmo. Eu bebi um copo d'água após passar a manhã toda brincando. Tá, vamos evoluindo de idade aqui, ó. Dois anos. Novo amigo, um menino da Georgia chamado Michio quer fazer amizade com você. Tá, ele tem três anos e nasceu na Georgia. Tá, vamos nesse me surpreendo aqui. Tá, eu acho que vai um aleatório, né? É isso mesmo. Nossa, rejeitou o moleque, tadinho. Três anos vacinação. Sua mãe está te levando ao consultório médico para você se vacinar. Como você vai se comportar? Ser escândalo, morder ela, tentar ficar calmo. Tá. Mano, tá, eu vou tentar ficar calmo, vai. Eu fiquei calmo quando minha mãe me levou... Nossa, velho. Fique calmo quando minha mãe me levou ao consultório médico para eu me vacinar. Quatro anos. Você quebrou o termostato de seus pais enquanto brincava. O que você vai fazer? Admitir que quebrei? Não fui... Claro que eu vou não fui eu, né? Não quero me ferrar. Brincadeira, galera. Fale pros seus pais quando você quebrou o termostato dele porque ele seria... O quê? Mano, do céu, velho. Que triste, cara. Escola primária. Você está iniciando seus estudos na escola primária. Escola primária... Ana Luísa... Desculpa, eu não tenho maturidade. Tipo, pública, escola primária ou aviança. Seu colega de classe Roberto está fazendo bullying com você na escola, o que você vai fazer? Tô nem aí, eu vou atacar ele. Oxi, vou deixar ele levar desaforo pra casa, eu não vou. Cara, tem como eu escolher o tipo... Moça! Tá, deixa eu ver as opções. Dá uma bofetada... Socar, morder, espetar, dar uma pus parada, fazer cócegas, beliscar, torcer, arranhar... Mano, acho que o melhor mesmo é dar uma bofetada mesmo. Bora dar um socão nesse cara. Escolha seu alvo. O crânio, o peitoral, o queixo, a boca... Não, eu vou no queixo, eu quero nocautear. É, você resolveu... Mano, eu dei muito dano! Ah, eu fui pra diretoria. Escritório da coordenadora. Você foi mandar... Nossa, fui lutar. Você... Pedir desculpas mesmo, é só insultar ela, discutir com ela. Vou discutir, tô nem aí. A coordenadora, senhora Cunha, disse que decisões suíes afetam você a todo o seu redor. Sua mãe está discutindo com você porque ela recebeu um telefonema da coordenadora, senhora Cunha, sobre o seu comportamento na escola. O que você vai fazer? Discutir com ela também. Mano, eu vou discutir, tô nem aí, nem vi a outra. Você decidiu esculachar sua mãe. Cara, eu sou um monstro. Sua mãe se casou com seu novo padrasto, Luiz Felipe Monteiro. Um analista da política de 52 anos de idade. Gentileza. Nossa, ele não é gentil, mas ele tem muita grana, isso que importa. Agora você tem um padrasto, você se pergunta como chamar ele. Como vai ser? Pai, senhor Monteiro, Luiz Felipe, coleguinha. Acho que eu vou chamar ele de Luiz Felipe mesmo. Miguel Monteiro, meio irmão, bebê. Sua mãe, seu padrasto, acabaram de ter... Caraca, já? Mano, outro, velho. Gustavo Monteiro, meio irmão. É, mesma coisa que é Gustavo Monteiro agora. Caraca, velho. Primeiro beijo, quente se funane. É, você tem uma chance de dar seu primeiro beijo com uma menina da sua turma. O nome dela é quente se funane. Aparência. Tá, ela é bonita. Dar um beijo de língua nela. Dar um beijo nela, mas com certeza sem língua fugir dela. Tudo pelo bem da curiosidade. Você beijou quente se funane de língua. Ela falou que você tem gosto de perfume. Tá, ela odiou. Tá, rapaziada. Depois disso eu vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. Valeu aí. Se vocês quiserem continuar só escrevendo nos comentários. Deixa muito like. Se inscreve no... Ah, falou!